Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a configuração Wi-Fi do sistema de monitoramento de microinversores DAE ou DAE. Vou mostrar aqui para vocês como fazer isso. É bem simples, existe um passo a passo aqui que eu vou mostrar para vocês e quem tiver alguma dúvida vai conseguir esclarecer assistindo esse vídeo até o final. O monitoramento é super importante no sistema fotovoltaico, principalmente para os microinversores, porque eles ficam localizados no sistema fotovoltaico, debaixo dos móveis fotovoltaicos e não possuem nenhum leitor, nenhuma interface direta com o que você possa configurar e monitorar o seu sistema fotovoltaico. Então, essa configuração do microinversor é feita totalmente remota e é por ela que a gente consegue mensurar o quanto que uma usina fotovoltaica está produzindo de energia, se há algum defeito de geração. Então, mais do que em sistemas fotovoltaicos com inversor string, para microinversores é fundamental você ter o sistema de monitoramento. Beleza? Bom, e aqui para vocês eu trouxe o sistema de monitoramento do microinversor DAE. Aqui um guia rápido, um guia de configuração. Eu vou trazer aqui alguns pontos para vocês desse passo a passo. Isso está muito bem fácil de fazer. É só você seguir a leitura corretamente aqui desse passo a passo que você consegue fazer. Eu vou disponibilizar no final, no primeiro link aqui da descrição desse vídeo, esse PDF, tá? Onde você pode baixar e ter acesso lá. Às vezes você quer alterar algum parâmetro ou algo do tipo, tá? Você consegue fazer acessando, tá? O sistema de monitoramento. E a grande vantagem, tá? De você aprender aqui nesse sistema de monitoramento da DAE, é que você consegue utilizar ele não só, né, para microinversores, mas também, tá? Para inversores do tipo string, para inversores do tipo string DAE e SOFAR também, que eles utilizam o mesmo aplicativo, tá? Que é o aplicativo SolarMan. Eu vou mostrar aqui para vocês também durante essa explicação, tá? Então, primeiro passo aqui é, né, conectar a antena do microinversor, tá? Para receber o sinal do Wi-Fi, tá? E depois, dentro do sistema, é configurado, tá? E conectado, é instalado no telhado, né, ou onde você for colocar os painéis solares e os microinversores. Aqui mostrando, né, no segundo passo, a ligação do inversor, tá? Após você fazer, né, toda a ligação, tanto CC quanto CA, já vai aparecer na sua rede Wi-Fi, tá? Esse AP, underline, esse número aí, tá? Esse número é referente a esse microinversor. Então, cada microinversor do seu sistema vai ter um número diferente. Ou seja, você vai ter que fazer a configuração de cada microinversor, tá? Você vai ter que repetir, pelo menos, esse primeiro passo aqui que eu vou mostrar para vocês, para todos os microinversores da sua usina. Se você tem um, dois, três, quatro, cinco microinversores, você vai ter que fazer um, dois, três, quatro, cinco vezes repetidamente, principalmente esse primeiro passo aqui que eu vou te mostrar para vocês, que é o quê? Conectar antena, procurar rede Wi-Fi, conectar aqui, né, nesse app, underline, barra o número que é referente ao microinversor, tá? Esse número, aqui tá mostrando esse data log aqui, mas esse data log é quando você tem o microinversor conectado, na verdade, quando você tem um inversor string, tá? Esse data log aqui é referente ao inversor string. No microinversor, você vai ter esse número informado em cima do microinversor, tá? Vou ver se eu deixo uma foto aqui para vocês verem também, tá? Então, em cima do microinversor, você vai achar esse número aqui, ó. Ele é referente ao microinversor que você está fazendo a configuração, tá joia? E com isso você consegue mapear, né, qual microinversor você fez ou não a configuração. Muito importante, desativar todos os dados, caso você venha fazer, né, no aparelho celular, ou então no notebook, ou no computador. Você vai desligar todas as redes que já estão conectadas nele, tá? Você vai desligar o 4G, vai desligar, né, o Wi-Fi, se você tiver conectado no Wi-Fi da rede, da casa, né, ou do comércio, enfim, do local onde você está. E vai conectar, e vai deixar somente, né, para conectar esse número que é referente ao microinversor. Depois, você vai vir e entrar no browser do seu celular ou notebook, tá? E digitar esse número aí na barra de endereço, 10.10.100.254, tá? Ele vai aparecer esse fazer login, tá? Onde o login e a senha é admin admin. Isso é padrão, normalmente, para todos os tipos de configuração de monitoramento, tá? O próximo passo vai cair nessa tela aqui, tá? Que é referente ao microinversor que você está configurando, tá? Ele vai aparecer aqui algumas informações, aquele número, novamente, que a gente viu, do app, lá, underline, aqueles números referentes ao microinversor, tá? Aí você vai vir aqui, né, primeiro em Wizard, tá? Depois, você vai colocar a internet local da casa, tá? Ou do comércio, enfim, da unidade onde você está. Você vai vir, né, selecionar, achar a internet, tá? É importante que tenha o sinal da internet visível para o microinversor, tá? E que seja de, no mínimo, 30%, tá? Se estiver abaixo de 30%, ele não reconhece, né? E você vai tentar configurar aqui o microinversor e não vai conseguir, tá? Então, você tem que tomar cuidado, tá? Principalmente com microinversores que ficam a distância muito longe, de levar a internet mais próxima possível, seja com o repetidor ou mudando o modem da sua internet de lugar. Você vai vir aqui com a senha, tá? Da internet local, né? E aí, vai estar configurado, tá? Aqui está o desenho, né, para a inversora do tipo string, normalmente, tá? Mas depois que você faz essa configuração aqui e você conecta, né, a internet da casa, ele vai automaticamente aparecer uma tela avisando, né, que foi realizada, né, com sucesso, né? E depois, se você, né, tentar atualizar a página, ele vai dar erro, aí você volta lá no Wi-Fi, tá? Entra novamente na rede e vê, tá? Na primeira página aqui, ó, se está conectado à internet sua, tá? Se estiver conectado e tiver com sinal bom, né, está configurado esse microinversor. O mesmo que você vai fazer, tá? Para todos os microinversores do sistema, né, como eu disse anteriormente. O próximo passo é entrar no aplicativo, tá? Solarman, que vai ser o aplicativo de montamento que você vai ter tanto no seu celular, como você pode também acessar a página, né, desse app e acessar por lá também. Primeiramente, você vai registrar, vai criar um e-mail como instalador, tá? Você vai colocar aqui, né, o nome da empresa, tá? Todos os dados aqui, né, que você precisa, e-mail, enfim, né, os dados para fazer o primeiro acesso. E depois, né, que você tiver o acesso, você vai criar um projeto que é referente a essa usina, tá? Depois que você criar, né, o primeiro acesso aqui, tá? Você simplesmente vai entrar no seu aplicativo, né, E caso você tenha uma nova usina, você vai já partir, né, desse passo aqui, tá? Criando o projeto, você vai colocar todos os dados do projeto, né, potência, né, desse projeto, endereço, capacidade instalada em kilowatt pico, né? Vai, depois, no final, adicionar o novo datalogger, que é o SN aqui, ó, referente ao microinversor, tá? Então, cada microinversor vai ter esse SN que também está em cima, tá, do microinversor, você consegue ver esse número, tá? E ele, e você vai precisar, né, digitar pra você configurar, tá? Aqui, nesse caso, você tem a opção também de fazer o escaneamento com a câmera do celular, tá? Ou, então, você pode digitar manualmente o número. Então, os dois funcionam. Aqui, ó, como vocês podem ver, né, tem o número ou, então, o QR Code pra você adicionar. Depois, tá, de feito isso, né, vai aparecer aqui o número, né, você vai confirmar e vai estar adicionado o seu microinversor. O mesmo você vai fazer, tá, para os outros microinversores que também tem no sistema. Depois disso, você vai criar uma conta de usuário. Pra quê? Pra você deixar, né, com o seu cliente, tá? E aí, tá, você vai vir aqui, né, e associar um usuário, tá? Então, para adicionar, né, e para associar usuários, tá, novos usuários a essa usina, tá? Você vai precisar, tá, de colocar, né, o e-mail desse novo usuário, tá, desse novo cliente, tá? Então, é importante que você pegue, né, um e-mail do cliente que você tá direcionando essa usina, tá vendendo essa usina e criar um novo usuário pra ele ali. Após isso, né, você vai colocar o nome desse usuário, vai colocar o e-mail dele, tá? E tem a senha original, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, depois, ele pode atualizar e mudar essa senha, tá, ou você mesmo pode mudar essa senha pra que seja restrita a esse usuário, tá bom? E assim, né, você pode adicionar quantos usuários você quiser. Uma diferença, tá, o Solarman Business, tá, é o aplicativo para o instalador. E o Solarman Smart é o aplicativo para o usuário, tá? Então, lembre-se de fazer essa separação. Então, pra você que é instalador da usina, tá, você vai baixar o Solarman Business. E pra você que é usuário final, você vai baixar o Solarman Smart, tá, jóé? Como eu disse aqui pra vocês, né, vai ter o e-mail cadastrado e a senha padrão inicial, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais, que pode ser alterada, jóé? E aqui, no final do arquivo, tá, tem um QR Code aqui pra vocês poderem baixar, tá, tanto na Apple Store como na Google Store você acha esses dois aplicativos. E como eu disse pra vocês, vocês também conseguem acessar, tá, via browser e ali você pode também, né, fazer essa configuração, né, e também monitorar as usinas solares fotovoltaicas, caso você seja o instalador, né, e acompanha todas elas, né, através desse app, beleza? Como eu disse, isso vale tanto para microinversores da E, como inversores de string da E, e também para os inversores da SolFar. Todos eles utilizam esse mesmo aplicativo da Solarman e a forma, tá, de configuração é bem parecida, pra não falar que é praticamente idêntica. Se ficou alguma dúvida aqui durante essa explicação, deixa aí nos comentários, tá, que eu vou sempre analisar e responder na medida do possível. Se você tem qualquer outra dúvida sobre energia solar, no geral, deixa aí nos comentários também, que é sempre bom, tá, que eu trago aqui no canal em forma de vídeo. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, deixa o like, tá, isso é muito importante aqui pra gente continuar fazendo vídeo aqui no YouTube. Se inscreva aí no canal se você não tá inscrito, tá, muito obrigado a todos que chegaram até aqui, vejo vocês na próxima e um forte abraço. Tchau.